Olá, seja bem-vindo. Olá, vamos conhecer um pouco do Seab Júnior? Um dia, 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 um dia. Nós oferecemos diariamente duas horas de inglês, numa sala totalmente ambientada, com profissionais especializados em inglês, como sejam da língua. Esse programa existe desde 2016, em parceria com a Pearson, que é uma empresa de inglês como sejam da língua, bem antiga e bem experiente. Nós temos percebido que a resposta, não só das crianças, sob o nosso olhar, mas também dos pais, numa pesquisa de satisfação, tem sido absoluta. De muito elogio, de muito reconhecimento. Ele adora a aula do inglês, ele fala, mãe, inglês é muito melhor, faz assim com a mão. Parece que ele aprende de uma forma lúdica, brincando. Ele aprende brincando, tanto que ele adora vir pra cá. Na verdade, quem escolheu o SEAVE foi ele. A secretária da escola saiu com ele pela escola e ele entrou nas salinhas e ele brincou com as crianças e ele desenhou. Eu cheguei umas quatro horas da tarde e saí de lá oito horas da noite. E na primeira visita eu já apaixonei. Foi a boa primeira vista. Foi um envolvimento de coisas boas e positivas. Isso foi agregando, agregando tudo o que eu gostava e eu me senti confortável e tendo a certeza que aquele investimento iria valer a pena. Eles vêm super felizes, ficam super felizes e quando voltam estão sorrindo. Mortos de cansado, mas sorrindo. E eu acho que esse é o melhor feedback que a gente tem. Meu filho adora cozinhar, então o dia da cozinha experimental ele tá lá participando, ajudando. É realmente uma família. SEAVE a gente se sente acolhido aqui mesmo. Então eu gosto muito da proposta daqui. Eu indico essa escola pra todo mundo, de verdade. Sou apaixonada mesmo. A gente trabalha dentro de uma proposta. Fazer com que as crianças aprendam através das vivências diárias que a gente vai proporcionar pra elas. A gente vai ensinar elas a construírem o conhecimento através do convívio com outras crianças. Através do questionar, do perguntar. O professor, na verdade, ele é muito mais um mediador e um incentivador desse aprendizado. Eu acho que é isso que o SEAVE busca. Uma escola realmente que integre as crianças, que faça delas crianças que estejam aprendendo, mas muito mais que estejam felizes aqui. O mundo SEAVE tá sempre de portas abertas pra vocês. Voltem sempre!